Música Gente, estou aqui na casa da minha mãe E aqui hoje está um clima maravilhoso, graças a Deus Não está aquele sol, está sol aqui, está vendo o sol? Mas não está muito quente, 600 graus não, hoje está menos Mas está uma delícia, o clima está ventando bastante E nós estamos aqui, adivinha onde que a gente está? Eu falei, mãe, a gente vai ter que ir lá mostrar porque o pessoal está me pedindo muito Minha mãe já está ali, gente, olha que gata que é essa mulher Pode falar sério que é a mulher mais linda que existe na face do universo E nós estamos aqui, gente, aqui é os pés de coco Eu já mostrei aqui antes para vocês Nós estamos aqui nos pés de iogurte Muita gente disse, Fran, isso é araçaboy Gente, quando nós foi comprar, mãe, o homem não disse que era iogurte? Era, o homem falou para mim que era iogurte Por isso que nós compramos, nós nunca vimos o nome de araçaboy Nós ficamos sabendo desse nome aí pela internet por vocês É, é, cada lugar tem um nome A gente não tem certeza, gente, por quê? Porque a gente nunca comeu um araçaboy Então a gente não sabe dizer para você Olha, verde ele está assim Os pés estão bem carregados Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Aqui está verde, tá, pessoal? Os maduros minha mãe está colocando lá naquela vasilhinha Para eu tirar a semente para vocês Tem muito, muito nos pés, gente Olha aqui Mas estão verdes Ainda vai mais ou... Mãe, vai mais ou menos quantos dias aqui? Daqui para o fim da outra semana Ela vai amadurecendo e fica ali, ó Olha o tanto de verde aqui Gente, duas semanas Só porque acontece uma coisa Eu moro longe da casa da minha mãe Olha aí para você ver Então eu não posso vir aqui todo dia Porque é longe E a gente tem todo um trabalho para vir aqui A gente... No dia que eu venho aqui para a casa da minha mãe É... Eu tenho que tirar um dia da semana Para vir aqui Olha, olha, olha Então eu não posso vir aqui Só para buscar essa fruta aqui, gente Olha, esses aqui todos tomaduros Vou tirar a semente para vocês, tá? E tem mais, ó Mas eu peço a compreensão de vocês, gente Frando, céu, eu quero a semente Não dá para dar semente para todo mundo Como vocês viram aqui, ó É pouco E a gente tem uma despesa, gente Porque a gente mora na roça Então a gente tem que vir aqui na casa da minha mãe Pegar a fruta E levar lá para o correio Esperar secar Levar para casa para poder secar Para poder tirar semente para vocês Então eu vou estar cobrando uma taxa Quem se interessar, tá bom? A gente vai cobrar uma taxa Então quem se interessar Eu vou deixar o e-mail aqui na tela Você vai mandar um e-mail para mim Fran, me manda a conta Porque eu quero a semente Serão 10 sementes, gente Por 30 reais Eu espero que vocês entendam Olha aqui que linda Ela é linda Mas quem se interessar É só me mandar um e-mail Ó, minha mãe está tirando aqui Isso aqui tudo eu vou tirar a semente para vocês Eu vou congelar a polpa E vou tirar a semente para vocês Então quem se interessar Me manda um e-mail Né, mãe? É Ó, aqui Os maduros são esses Então hoje eu vou levar esses Vou disponibilizar a semente desse para vocês E aí na outra semana Eu venho para pegar mais Gente, o maribundo está me pegando aqui Vocês acreditam? Porque tem maribundo aqui Nesses pés de iogurte Eu estou aqui Olha aqui que lindo Como eu falei Tem muito verde Mas os maduros Minha mãe já pegou todos os maduros Deu uma bacinha madura Eu mostrei a bacinha para vocês Vou mostrar agora Eu vou abrir um para vocês verem Para vocês compararem Porque muita gente fala É, Fran, isso aí não é iogurte É essa fruta Aqui na minha região Tocantins A gente conhece por iogurte Porque alguém chegou aqui E vendeu para a gente Dizendo que era iogurte Então muitos produtores rurais Compraram a muda Achando que era iogurte Gente, por isso que o nome Que a gente Que eu coloquei o nome no vídeo Iogurte Meu pé de iogurte Por quê? Porque aqui todo mundo conhece Por esse nome Agora o nome científico dela Eu não sei, tá bom? Confere aí nos comentários Porque tem muita gente que fala Ah, isso aí é a fruta Eu não sei dizer porque Eu ainda não comi a outra fruta De outro lugar Então eu só comi essa minha Aqui da casa da minha mãe E por isso que a gente O nome que a gente Quando a gente comprou a muda A gente já comprou Achando que era iogurte E realmente Quando você faz a vitamina Ela tem sim Uma leve aparência Com o iogurte Que a gente toma Que é lá do mercado Sabe? E eu quero explicar pra vocês Eu quero pedir pra vocês A compreensão Mais uma vez Eu não tenho semente Pra todo mundo Fran, por que que tu não faz As estacas E faz a muda? Gente, não tem como A casa da minha mãe É longe da minha casa Lá na minha casa Eu tenho um monte De serviço Eu tenho minhas galinhas Eu tenho minhas plantas Eu tenho minha horta Eu tenho meu jardim Eu não tenho tempo Gente, infelizmente Eu sei que vocês Vão ficar chateados Mas infelizmente Eu não tenho tempo Pra fazer as mudas Pra mandar a muda Pelo correio Não tem como Não tem como mesmo Pessoal Me perdoem Mas isso aqui Toma tempo Eu falei Mãe, a senhora não quer fazer Minha mãe também Aqui é muito Atarefada Porque ela também Tem horta Tem jardim Tem um milhão De galinha Então assim É muito serviço Gente, infelizmente Eu vou estar disponibilizando A semente Você que não conseguir pagar Fran, eu não tenho Trinta reais Pra pagar na semente Corre lá Pro meu Instagram Eu vou fazer Sorteio da semente Porque aquela pessoa Que não puder pagar Eu vou torcer Com todas as forças Pra você ganhar No sorteio Eu vou sortear Várias sementes Lá no Instagram Então vá pro Instagram Porque eu vou sortear lá Porque o desejo Do meu coração Era mandar semente Pra todo mundo Mas eu não consigo Não tem semente Pra todo mundo É essa história O que eu conseguir Pegar pra vocês Eu vou estar mandando Mandando nesse e-mail Me manda o e-mail Agora Fran, eu quero a semente Me manda o número Da conta Que eu vou pagar E você vai me mandar Pelo correio E aí eu vou estar Mandando a semente E caso você Não queira pagar Caso você Ah, Fran Eu não tenho dinheiro Pra pagar essa semente Então você vai lá Pelo Instagram Que lá eu vou fazer O sorteio Eu estou vindo aqui Hoje na casa Da minha mãe Todos esses Que estão de vez Aqui, ó Eu vou voltar Daqui duas semanas Que minha mãe Diz que daqui duas semanas Elas estarão maduras Então eu vou voltar Então eu vou voltar Se tiver madura Eu vou Estar disponibilizando Pra vocês Olha aqui, ó Como tem Olha Aqui, ó E tem maribonda Aqui também, gente Só pra vocês Verem a dificuldade Que a gente enfrenta Olha aí Olha aqui Tem muita, muita De verde ainda Sabe? Tem umas pequenininhas Demorou Porque a chuva Aqui foi tardia Como eu expliquei Em vários Eu mostrei Eu mostrei Falando que a chuva Tinha sido tardia E por isso Que demorou tanto A dar, né Essa fruta aqui, gente E eu agradeço A compreensão de vocês Que Deus abençoe E se você quiser A semente Me manda um e-mail Agora Que eu vou estar Reservando E eu também Não mando a semente Imediatamente, gente Porque eu não tenho Condição De ir no correio Todo dia Então, assim Eu vou juntar Cinco pessoas Querem aí Eu vou juntar Essas cinco pessoas E a gente vai lá No correio Deixar a semente Para vocês, tá bom? O valor de dez sementes É trinta reais Eu agradeço A compreensão Que Deus abençoe Aí a vida de vocês Muito obrigado Eu vou partir Uma aqui agora Para você ver Como é que é Olha, gente Minha mãe conseguiu Essa vasilhinha Tem umas doze Doze frutas aqui Eu vou pegar Uma pequenininha Essa aqui Que já está amassada Eu vou abrir Ela aqui Para vocês O pessoal fala Ah, essa fruta Dá bicha As daqui de casa Não dá, gente A sementinha dela É essa, ó Tá vendo? Aqui a gente Lava ela E coloca Para secar E aí Ela já está pronta Para plantar Depois de seca Tá bom? Você que Comprar a semente De mim Eu vou te mandar Todas as orientações Segundo a minha mãe Segundo como ela plantou Porque é ela Que cultiva, gente Lá na minha casa Eu não tenho Esse pé de iogurte Olha aí, ó Tá vendo? Então essa é a sementinha Que eu vou mandar Para vocês Tá vendo? Então é isso Meus amores Olha aí Como é que é a fruta E ela é bem carnuda, gente Ó Para você ver Como ela é bem carnuda E ela é ácida Também, tá? Ó Essa é a semente Olha, amores Aqui eu coloquei Essas para secar E só para mostrar Para vocês Ela fica escurinha Assim mesmo Depois de seca Ó A minha aqui Está bem sequinha E as sementes Que eu tenho hoje São essas Então como eu falei Para vocês São poucas Porque cada fruta Dessa aqui, gente Disponibiliza em média De três a quatro sementes Essa aqui Ainda está meia verde Eu sei que vocês vão falar Fran, tira a semente Dessa aí Não, gente Tem que esperar mais um pouco Ó Tá vendo que ela está Meia verde Essa outra aqui Também da mesma forma Ela tem que estar Bem amarelinha Para a gente poder Tirar as sementes Gente, eu espero muito Que vocês entendam Que vocês compreendam Que não tem semente Para todos E eu espero também Que vocês tenham gostado Desse vídeo E assim que for amadurecendo Eu vou enviando Para vocês E vou fazendo sorteio Lá no Instagram Tá bom Um beijo enorme Que Deus abençoe E não esqueça De curtir E compartilhar Esse vídeo E não esqueça E não esqueça E não esqueça E não esqueça